O cumpade Antônio tava lá jogando um truque lá na venda do tunico ali, e ficou até tarde, enterteu, né? E na hora de ir embora, tinha que passar perto do cemitério. Ele perguntou às horas ali, ele falou assim, não, é onze e meia. Ele falou assim, seta, doido, então vamos ajudar eu a passar de perto do cemitério. Eu nem coragem passar lá sozinha. Eu falei, você toma vergonha nessa cara, eu tenho medo que lá é perigoso, tem sombração, hora dessa. São exércitos, tem sombração, não, só iaia, arrui, lá. Ele foi embora, contrariado, mas foi. Aquele escuro furaou e que não tava vendo nada, né? Ah, foi passando lá, assim, esse piadinho, caladinho, se escuta um barulho lá dentro do cemitério, assim, aqui, as batidinhas de martelo. A martelo e uma talhadeira, chegando o rei lá dentro. Ah, meu Deus, eu e o sombração, né? Mas aquilo aqui, rupiava tudo, o cabelo, o chapéu chegava de levantar da cabeça. Um burro baixinho, leu pro rupido muro, lá no fundo do cemitério, assim, um tomo clarinho, né? E um caboclo lá. Chegando o rei lá, numa reta lá, ele falou assim, só a senhora tá doido, trabalhando na hora dessa, só quase me mata o coração aqui, eu achei que era assombração. Eu falei, não, filho, esquenta não, é porque eu escrevi o meu nome errado, eu tô aqui consertando. Com o pai de Antônio, puf, caiu duro, hein, pra... Ah, foi nada, meu Deus. Caboclo tava querendo procurar uma casa na cidade, morre de lugar pra morrer, botar os meninos pra estudar, né? Ficou sabendo que o vovô tem uma casa lá, chegou lá e eu tava lá, né? Chegou lá e falou assim, vovô, eu fiquei sabendo se eu tenho uma casa na cidade pra alugar. Ficou, vi, eu tenho uma casa lá, não é pra alugar não, que eu não gosto desse trem, mas a casa tá vazia, o pessoal disse que é bom pra arrumar, pegou o pessoal da mobilar pra morrer de lugar lá, e tá lá pra alugar. Quanto que é o aluguel? Não sei, vi, isso aí vai depender desse lá. Escuta, eu tô precisando de mais uma informação do senhor. Passa onze na porta? Ficou, não, vi, a porta é lá, estradinha, passa pra dar rouba. Sujeito da cidade chegou lá na casa do compadre Antônio, fiquei, fiquei sabendo que o senhor tá precisando de um vaqueiro pra tirar leite, compadre Antônio, tô, ué, tô aí pra começar hoje, cê, não, ué, eu não vi pra isso, mas o compadre Antônio e eu pra ele, cê sabe tirar leite mesmo? Eu sei, que que é isso aí, que que é isso aí, tonto, mas chegou na hora certa, né? Eu vou lá no pasto buscar umas vacas e ficou de arribada, enquanto isso cê vai tirar o leite daquela vaca amarela ali, não, tá bom, tá bom. O compadre Antônio entregou pra ele o barde, as cordas e aquele banquinho, é, de um pé só. Entregou pra ele, então tá bom, foi, foi embora. O compadre Antônio demorou pra lá uma meia hora, uns quarenta minutos e voltou. Chegou lá o caboclo tá lá escorado na cerca do curralo lá. Barde vazio de guarda no chão, as cordas pra outra banda, é, e aí, como é que foi? Não, é, é, mais ou menos. Como é que, quantos litros que a vaca deu? É, ela mandou mais ou menos uns dez litros e um coice no bar que derrubou. E, 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 como é que é? Foi difícil, foi fácil tirar o leite ali? É, não, é, não, foi fácil, foi fácil, tirar o leite foi fácil. O difícil mesmo foi sentar a porcaria da vaca naquele banquinho de um pé só. Ah, filha, filha dele. Olá, criaturas e criaturas, eu sou o senhor Daniel Caipira do Brasil e eu tô aqui com uma curiosidade pra você. Isso aqui, pra quem não conhece, é cabaça. É, é um vegetal, né, que nós na roça usa pra carregar água pra roça, né? Bota aqui um sabuco depois que limpa ela, fura o braço aqui, limpa, né, bota um sabuco de milho pra tampa, né, pode usar também um arroz de buritico, ó, fica no último. Conserva a água da mina fresquinho de entirim, deixa na sombra e pronto, esquenta mais não. Lembrei de, do cumpade Antônio, o acanceou e o cumpade Antônio, nós foi pescar num lugar que um pesqueiro que não era tão acostumado, isso aí nós levou a cabaça dessa, cheia d'água. Chegou lá, despedurou lá na árvore. Ficou lá, a cabaça lá na árvore, nós foi pescar, mudou de pesqueiro, acabou que nós fomos embora, esquecemos da cabaça, né? Muitos anos depois, eu campiando umas vagas lá, passei por perto, falei, vou lembrei da cabaça, vou lá ver se a cabaça tá lá, senhor. Você não vai acreditar, mas eu cheguei lá, a cabaça, os cupinhos, os caru, já tinha comido ela tudo, mas a água tava lá, despedurado pelo pescoço. Tava lanjando, gente. Ah, não, isso é besta. O cumpade Benedito chegou lá na casa do cumpade Antônio, cedinho mesmo, falei, cumpade Antônio do céu, só você mesmo, pra modo de salvar eu hoje. O que que foi, cumpade? Tem tipo você emprestar 50 real até amanhã, cumpade? O cumpade Antônio olhou pra ele, falou assim, cumpade Antônio, cumpade Antônio é do capão da coruja mesmo, né? Cumpade Antônio, chegou lá na avena do Tonico, domingo cedo, né? Cinto de gente lá, ele falou assim, cumpade Antônio, um pouco cê arruma pra mim um metro de pinga aí, né? Tonico não é de capinar sentado, pegou o litro, marcou lá no barcão, sinalizou lá, marcou com o canivete, espingou lá, um metro de pinga, falou com o cumpade Antônio, tá aí cumpade Antônio, pode beber. Cumpade Antônio, eu ia pra ele, foi com um pouco sem bruxa, né? Tonico, vou pra mim essa lá em casa. E não, meniné, já adoradiu o caipira do Brasil esperando pra você. Mas ali de velho morava, né? Na roça, né? E apesar da idade, muita idade, a velha era meia fogosa, né? Meia fogosa, né? Pessoal, eu não tô falando pro vovô, vovô, fica de olho, a vovó tá, é, né? O vovô tá no carro, deixa, né? Um dia a vovó resolveu fazer uma faxina na guarda-roupa, lá em rima do guarda-roupa, ela achou quatro ovos, né? E um bocal de dinheiro, ela foi, quando o ovo chegou, a primeira coisa que a professora falou, velho, é, eu quero saber do seu, o que que tem a fazer naqueles ovos, aqueles quatro ovos lá em rima do guarda-roupa, né? Aí ela falou assim, ele falou pra ele, não, aquela que o pessoal anda contando e falando que você anda traindo, né? E cada pessoa que fala, eu vou lá e ponho um ovo lá em rima. Ela disse, vai, então não descobriu o carro nada, né? Só tem quatro ovos, esconde aí que é o dinheiro, né? Que é o dinheiro, mano, tudo. Não, aquilo é que quando juntam a doze, eu vou lá e vendo. Chegou uma turma da universidade lá na, na fazenda, lá na terra do seu, do compadre Antônio, falou que o compadre Antônio já tava tirando leite, assim, acabou de tirar o leite, eu atendi o pessoal. Os meninos falaram, o senhor, o senhor, o senhor Antônio, é, nós tá aqui pra fazer umas perguntas pro senhor, nós tá fazendo colomia, né? E ele perguntou ao senhor, essa terra aqui dá arroz? O compadre Antônio falou, não, não dá, não, arroz não. E feijão? Não, feijão também não dá, não. E milho? Milho? Não, milho também não dá, não. Como fez três perguntas, teve um lá que falou, falou assim, então essas terra aqui não dá nada? Não, não dá nada, não. Então o que é que não adianta plantar? Não, mãe, se não dá, não dá, não dá, não dá. Na fazenda, o compadre Antônio tava na beirada ali, esperando o do onço, né? Vê um tomóvel naquele poeirão medonho, parou lá, e o cavouro perguntou pro cumpadre Antônio, ô criatura, você sabe se essa estrada vai pra beirada onde? O pade Antônio ficou assim, pensou, pensou, olhou lá, o cumpadre Benidito vinha descendo no morro assim, gritou com ele, cumpadre Benidito, o homem aqui tá querendo saber se essa estrada vai pra beirada onde? Cê tá sabendo desse trem? O pade Benidito gritou de lá, tô sabendo, não, cumpadre, mas se for vai fazer uma farda pra nós, né? Nós só tem ela. Amizade é um trem darado, bem interessante, né? Dois amigos chegavam na venda do turno de quilômetro, todo dia, todo esse outro dia, uma, duas pingas, um pra mim, outro pro cumpadre, bebia dele, o cumpadre bebia dele, aí que ele tem. Cortava no outro dia, uma, duas pingas, pra mim, outro pro cumpadre, hein? O cumpadre bebia, ele bebia, tá? Passado uns tempos, o cumpadre morreu, né? Mas aí o outro chegou lá, falou assim, uma, duas pingas, uma pra mim, outro pro cumpadre. Ele falou, não, uai, o cumpadre morreu? Não, mas vou continuar bebendo a dele, assim mesmo. Asado encontrou, bebendo a pinga dele e a do cumpadre. Uma, duas pingas, uma pra mim, outro pro cumpadre, né? É, mandava as duas pingas, né? Passado um dia, ele chegou lá, não, ele falou assim, uma, só uma pinga hoje, né? Pá, bebeu, aí o vendeiro pro cumpadre, uai, peraí, e a do cumpadre? Não, essa que eu bebi, a dele, eu parei de beber. Não, é, não, não, já não abriu o caipira do Brasil. Não, 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 vim pra cá você também. Sra. Gazião, dois amigos lá na roça, lá aí pra estrada fora, né? Os dois, muito amigos, vizinho de porta lá, né? Aí um olhou pra arriba, o seu céu limpinho, falou assim, cumpadre do céu, uai, Arthur, o que que os dois erobôs tão vando? O outro foi, não, cumpadre, ele não é erobô, aquele é couro. É erobô, não, é couro. É erobô, é couro, cumpadre. Acabaram brigando feio os dois, lá ficaram de mala pra muito tempo, né? Muitos anos depois, os filhos já tinham crescido, né? O rapaz de um tava namorando com a filha do outro, né? E queria marcar o casamento. Aí a menina falou, quando ouve assim, ô, bem, o pai, mas o seu pai é de mala por causa daquela bubiça daqueles corvo e daqueles erobôs, né? Vamos marcar o almoço pra marcar o noivado e eles faziam as pazes? Vamos. Marcaram no dia certo, chegou lá os dois, a minha cascadinha boa, né? Sentou pra almoçar lá, um falou pro outro, assim, cumpadre, como é que pode, né? Nós dois amigos desse jeito, brigar por um modo de dois erobôs. O outro foi assim, não, por um modo de dois corvos, né, cumpadre? Não, cumpadre, é urubô. Não, é corvo, né? Não, é urubô. Não, é corvo. Ah, na verdade, começou tudo de novo. Ô, criatura, eu combinei uma pescada com o cumpadre Antônio, né? Eu tava lá na linha esperando a jornadeira, o cumpadre Antônio chegou lá e com dois embornados, um de uma banda, duas capangas, o outro da outra, assim, eu falei, cumpadre, o que que você tá levando esse embornado da direita? Eu sou um pinguinha, né, cumpadre? Falei, cumpadre do céu, nós cabíamos de combinar na sua casa que nós não ia beber pinguinha nessa pescada? Nós dois, velho, né, choveram, nós bebemos essa pinguinha, isso dá tonteira de nós, nós escorregamos, cai nágua e morre. Falei, que é isso, cumpadre. Você tá nervoso demais. Cumpadre, a cobra vem lá, os picos nós, a pinguinha, você pode passar no machucado e pode nós aguentar a dor até amanhã na hora que a jornadeira voltar, né? Falei, é, cumpadre bem pensado. Falei, cumpadre, não é de um embornado, que você tá levando? Falei, a cobra, vai que eu não tenho lá. Não, 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 não. Olá, mais uma na venda do Tunico. O caboclo chegou lá na venda do Tunico, assim, gente de dom, pode fazer, ô, Tunico, uma cinco pinga pra mim. Cinco pinga. Falei, mas você tá sozinho, você vai levar. Falei, não, vou beber aqui. Pá, 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 vai vir, ó, cinco pinga. Deu uma volta lá, quando ele voltou lá de novo, falou, Tunico, arruma agora quatro pinga pra mim, quatro, arruma quatro pra ele, pá, 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 pá. Deu mais uma volta, voltou lá, conversou com o pessoal, voltou, fez, Tunico, agora só três pingas, só arruma, só três pingas, tá, tá bom, tá bom. Andou, 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 voltou, Tunico, arruma, só duas agora, tá bom? Não, 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 tá bom, mostrou as pingas pra mim. Falei, ele tava mascando, mastigando, com pouco o pessoal, tava demorando demais pra mó entender, com pouco, o vovô sai, tá no meio dos outros na vila de gatão, né, de quatro, larga a vila, e o pessoal todo mundo olhando, aquilo ali, lá, né, passa debaixo de uma mesa, enfia debaixo de outra mesa, que eu treinhei, a enfermeira chegou lá, falei, que que foi, vovô, que o senhor tá andando de gatão, com as mãos no chão, no posto da outra, você não pode andar, não, de gatão, põe as mãos no chão, não. Ele falou, filha, é que eu tava mastigando um chicrete, né, e o chicrete caiu no chão, e eu tô procurando ele. Ela falou assim, ah, vovô, larga isso, vai pegar o chicrete mastigado, vai disparar, não, ouvindo, pô, larga, não, meus dentes, tá grudado, meu, nove, nove, nenê, não quer? O padeiro de Guaravadel morreu, muito organizado, trabalhador, deixou tudo escrito, né, no dia que eles foram pra fazer a divisora dos bens, no advogado, juízo, aquele, tudo, né, jogado pegou uma carta pra ler, né, tava lá escrito, aquelas vinte e cinco casas do bairro Vila Branca, eu deixo pra Maria, aquelas quarenta e cinco casas do sacado da família, eu deixo pro João, que é o meu filho mais velho, né, aquelas trinta e cinco casas do Brasil novo, eu deixo pro Zezinho, e as outras setenta e cinco casas do centro da cidade, eu deixo pra Maria, minha querida esposa, né, o advogado falou assim, ó, esse centro tá doido, ué, esse marido seu ganhou dinheiro demais com esse tanto de casa, eu falei, não, aquelas casas que ele entregava pão, esse safado deixou prosseguiço pra nós fazer, ah, menina, filha, lá no amigo Caipira do Brasil, eu espero um prazer, vem pra cá, o senhor também, vem. Vovô conseguiu ser atingido, né, naquele entrou pra sala do doutor, e lá o doutor falou assim, o que que foi, vovô, o que o senhor tá sentindo, meu filho, a minha perna direita tá numa dor medonha, né, que eu já não aguento mais, né, doutor sem paciência, na fala, ah, vovô, isso aí é idade, não, não, meu filho, a perna esquerda é da mesma idade não tá doendo nada, nove, nove, neném. O vovô ia mesmo para lá, vai balançando a ponta, no fute, no fute não, no fusco, cara, no fuso com muitos bichos que tomavam porra, tava assim que tava custando a ver o vovô lá dentro, né, policia parou ele lá, vem, parou, chegou assim, custou pra achar o vovô lá dentro, no meio da carga, e falou vovô, vovô, a tarde vovô, a tarde, de tudo jóia, meu amor. Não, graças aqui com um carro desse carro, né? Porra e nove. Cê adora de um caipira do Brasil, hein? Pra cá você também. Quase um ideal de inscrito. Mais de mil e duzentos vídeos do canal. Tá fartando ou sim? Entere. Sou do céu, mas bêbado eu vou te contar o caso sério, né? O pai de Antônia era desse tipo. Enchia a cabeça de pinga, né? O chula diz o outro chifre de pinga na venda, depois vinha tantinho pra casa, né? Vão ficar tudo doendo, tudo prexijando. Já amigo demais dele, ficava prexijando com dó danado, mas fazia o quê, né? O homem gostava, né? Gosta até hoje, né? Ele encheu o chifre de pinga mas ficou toando de maraconta e veio pra rua fora. Aí começou a pensar, chamava um coiado com o pai de Antônia, lá vai. Desça a caçada. Sobra a caçada, cai aqui, cai ali, bate a cabeça no pote, bate a cabeça no outro pote, lá e vai, né? Ainda bem que ele morava pertinho da, entra a venda e a casa dele era perto, né? Acabou, chegou lá, ventone do céu você tá ruim demais, eu falo, solta é bom demais se aparecer pra mim você tá batendo a cabeça nos pote olha pra mim quantos galos tem aqui na minha cabeça, eu falei, tem cinco ainda bem, falta só também isso pra chegar em casa. Nafe, nafe Zé, Brasil, Caipira do Brasil, espera no seu. Inter Nafe, nafe, neném Nafe, nafe, neném Tchau, tchau.